Olá, sumido! Eu estou de volta para mais um papo alternativo e nosso último papo do ano a gente vai fazer uma retrospectiva, claro o programa começou esse ano fizemos algumas coisas bem legais fizemos alguns espaços interessantes como o Museu do Reggae o Centro de Arqueologia e outros lugares, a gente vai até na Raposa então, como a gente está nessa vibe de retrospectiva a gente vai relembrar alguns assuntos importantes do ano como papo alternativo a gente fala sempre de cinema vamos relembrar um pouco sobre isso o ano foi ótimo para o cinema teve vários filmes interessantes que estavam sendo esperados no mercado Capitã Marvel, O Novo Rei Leão entre outros mas eu vou destacar dois filmes que ilustram o cenário internacional e o cenário nacional vamos começar pelo Brasil, claro pelo Brasil eu não poderia deixar de falar de Bacurau como ele fala das grandes soldades do Brasil e é uma obra do Cleber de Moça Filho que é um consagrado junto com o Juliano Tornelis que é a Sônia Braga, não é isso? então teve mais de 500 mil pensadores e ele já está nos canais por assinaturas também, ele foi lançado no DVD para quem é linda e gosta de DVD já foi lançado também e em filme internacional vamos falar de quem? Coringa, né? Coringa foi o filme que parou o mundo as pessoas olhavam com Joaquim Fênix dentro da minha casa, se sirva do que quiser ele foi incrível nesse filme ele fez uma das melhores interpretações do cinema do ano foi indicado a Dolce de Ouro deve ser indicado ao Oscar como o melhor ator porque ele se transformou pelo papel do filme ele foi visto com mais opinião espectacular e além disso, existe a promessa de que ele repita as minhas de personagem em outras obras sobre o super-herói então é possível que você veja o que tem repetindo o feito de Coringa e o que você tem que esperar para fazer o filme cada vez que a gente vai cantar a gente está indo um pouco de cinema voltando um pouco para a nossa história aqui no Papo Alternativo o programa começou no começo do ano com a ideia de fazer uma agenda cultural além das atividades eventos, festas, shows, teatro a gente também passeou um pouquinho pela cidade o que a gente fez? fomos no Museu do Reggae conhecer um pouco do Museu do Reggae a história do Museu do Reggae no Maranhão o Museu de Arte Saga fomos até a Raposa dar uma conhecida nas rendeiras de lá e outros lugares vale a pena assistir todos os nossos programas eles estão no nosso site e vamos fechar o programa de hoje com um passeio para alguns desses programas que a gente fez ao longo do ano a gente se vê ano que vem até mais! que a gente segue regado a ré que joio, que joio, que joio, que joio que ilha bela que linda dela conhece Todo molejo, todo chamego, coisa de negro que mora ali Cê salsa ou rumba, balança a bunda, meu boi Deus te conserve, regado a regue, iô, 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 iô Que a gente segue, regado a regue, iô, 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 iô Quero jussara, quer fruta rara, lambuz a cara e lembra você E a catuaba pela falsada, na madrugada até amanhecer Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz E brilham sobrados, brilham telhados da minha linda São Luís E hoje o Papo Alternativo fez um passeio diferente A gente veio aqui na Raposa, que é aqui perto de São Luís, 28 quilômetros de distância, muito perto Vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Oi, hoje é sexta-feira e o Papo Alternativo vai fazer uma visita um pouco diferente A gente veio conhecer o passado da gente, não só as nossas origens mais recentes, da nossa ancestralidade Mas também alguns resquícios de civilizações e de seres vivos que já não estão mais aqui Estão extintos, fala aqui onde eu estou, fala dos dinossauros, dos fósseis que foram encontrados aqui no território maranhense Tem os outros espaços que fala sobre os povos indígenas que estão aqui, que ainda vivem aqui no Maranhão, no território maranhense E também de civilizações que já foram extintas É um espaço bem legal, conta a história de vários povos, de rituais